Música Bom, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês como é o hotel Ele é bem, bem grande realmente E tem bastante coisa pra fazer, então vou mostrar pra vocês Aqui é a recepção do hotel Aí aqui é onde a gente marca as reservas dos restaurantes O número de reservas que você pode fazer vai depender da quantidade de noite que você vai ficar E aqui tem as agências Eu aconselho você a vir logo que você chegar Pra não correr o risco de ficar lotado Principalmente se você vier em alta temporada Bom, mas se você quiser ir na entrada do hotel, fica uma mulher de azul Ela é onde você pode pegar o táxi pra fazer alguns passeios também Ela é mais clara, claro, mas se você estiver em 4 pessoas, às vezes acaba valendo a pena Porque pra Praia do Forte, é R$50,00 e de R$50,00 e volta Bom, aí saindo aqui do hall de entrada, a gente entra nesse corredorzinho E aqui tem umas lojinhas Então tem lojinhas de roupa Aqui tem biblioteca, onde você pode usar o computador gratuitamente Internet Aqui tem um coffee shop Que você pode comer a vontade também, ele já está incluído no hall inclusive Aqui tem uma escola de sinuca E aqui a gente pega o elevador Saindo do elevador, aqui a gente tem um restaurante pelo Então a gente tem as refeições mais comuns Que tem o café da manhã Aqui tem uma das opções pro almoço Porque tem outro restaurante também pro almoço E também é uma das opções pra janta Esse é um restaurante que não precisa fazer reserva Tá? Aqui tem um espaço aqui pra criancinha Só que eu acho um pouco ruim porque aquele brinquedo é de plástico E quando está muito sol forte Ele fica tipo pegando fogo, sabe? Bom, então é aqui que de noite tem todas as apresentações Cada noite é algo diferente, tá? Então teve alguns dias que foram comédia Outros que foram show de bailarinos Então tem bastante coisa Mas aí depois lá pra trás tem a parte de arco e flecha De tiro Eu vou mostrar depois Eu vou primeiro nessa parte aqui mesmo Pra vocês verem como é que é Bom, aqui é a parte dos quartos Tem tipo uma vilinha aqui dentro Gente, esse daqui é o nosso quarto O 7158 Aqui é o nosso armário Que está cheio de roupas Ele é bem grande E é legal que tem ferro de passar Tem guarda-chuva Caso a gente precise Esse daqui é o nosso banheiro A gente tem uma banheira deliciosa E aqui tem nossas coisinhas É bom que é bem grande Tá vendo? Dá pra colocar bastante tranqueira Deixa eu acender a luz A luz fica aqui fora E eu sempre esqueço Aí aqui tem umas gavetinhas Pra fazer outras coisas Nossa privada Aqui tem um telefone E um chuveiro E um chuveiro É legal que já tem tipo Coisinhas aqui ó Tipo Já tem shampoo E sabonete líquido Que é do próprio hotel Aqui sou eu Mostrando pra vocês o quarto Aqui tem tipo Uma cafeteira Algumas coisinhas E aqui é o nosso frigo bar Eles repõem tudo De dois em dois dias Antes disso você tem que pedir Pra eles reporem O Murilo aproveitando Nossa cama Essa cama é bem grande É bem gostosa A gente tava em outro quarto E o outro quarto Era um pouquinho maior Mas aí a gente veio Pra esse daqui Porque tem uma vista Ai só de bomba do Murilo Ele vai ganhar outro hoje Sai Ele me ensinou a tática dele Só que ele me fez acertar quatro no tiro Ou seja, era tudo mentira Aí aqui É a nossa varandinha Aí tem um varal E olha que bonito A gente mudou aqui Porque é mais perto da piscina O nosso era mais longe Tem uma vista deliciosa E eu vou mostrar pra vocês Aqui atrás Que é onde tem o arco e flecha Que eu falei Então aqui é a parte de tiro Aqui é onde a gente tá Que é o Iberistar Praia do Forte E aqui é o Iberistar Bahia Todos estão no mesmo complexo Essa daqui é a piscina Ela é bem longa Ali é o mar Então ela é bem longa assim Comprido mesmo até o mar Aí tem vários lugares pra sentar Hoje tá bem vazio Acho que é porque ainda não abriu Mas senão vai ficar bem lotado Aqui tem a última piscina Tem um bar ali Tem um bar ali Então ali na piscina Ali tem um bar Então esses bares que ficam na piscina Sabe que a gente pode pedir drink dentro da água Ali tem tipo uma piscininha de hidromassagem Aqui é a praia O caminho pra conhecer a praia E é super legal Que tem uma feirinha de artesanato aqui Então tem várias coisinhas Várias pulseiras Que eu adoro Vou mostrar aqui Bolsas pra quem gosta Eu acho que eu sei qual é Eu não falei lá que tem muito vento E aí o áudio ia ficar péssimo Mas aquele hotel Aqui o Iberstar Fiz acordo com o Projeto Tamar Então Ele é muito pensado No bem estar dos animais Tem gente na tartaruga Por isso que a iluminação aqui Fica bem escura De noite Justamente pra não atrapalhar Já que As tartarugas costumam desovar aqui Aqui de tarde Outro lugar que tem pra comer Que é o Acarajé Então é muito gostoso Tem moqueca também Mas o Acarajé tem todo dia realmente Aqui tá aquele bar que eu falei Tá atrás da gente agora Bom, ali é onde tem ping pong Bimbolim Pra as pessoas jogarem E aqui é outro restaurante O Maresias Onde tem almoço Então além do almoço Ele tem snacks E também tem um jantar Que é um dos restaurantes Que tem que fazer reserva Antes de vir Aqui é onde você pode vir Pegar água de coco A vontade Então eu vivo aqui Nessa barraquinha E é bom que eles não tão quentes Eles tão meio geladinhos Não tão gelados Eles tão geladinhos E aqui por último É a outra piscina Ela tem o mesmo formato Que a outra Então tem nessa parte aqui Não tem música Aqui não tem brincadeira É tudo na outra piscina Eu gostei bastante desse resort Principalmente do fato De quem tá hospedado no Iberostar Aqui da Pré do Forte Tem o direito de visitar a vontade Iberostar Bahia Que é aqui do lado E se você tiver dúvidas sobre valor Ou informações mais detalhadas Não deixem de acessar o blog Porque eu falei tudo por lá E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Não deixem o vídeo Dá like aqui embaixo E se inscreverem no canal Tchau 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 Tchau